Olá, Maraudeiros Refinados, eu sou o Leandro Oste e este mano na sua tela é Rafael Brandão, que acabou de participar do pre-judging do Arnold Classic Ohio 2019. O Rafa aqui é o cara mais trincado do evento, sem dúvida nenhuma. O evento que vai ser vencido seguramente por William Bonnack, conforme eu previ. Rally Winkler não está bom, veio com muita retenção ainda. Ele precisava de mais uma ou duas semanas, como a gente previu. Mas o Rafa, vamos falar do Rafa, né, bicho? Apresentou um shape muito massa, o melhor shape da carreira pra mim até agora. A coxa dele é a melhor coxa do evento, seguramente. Dorsal muito bom, abdômen muito bom, cintura fina, muita presença de palco. Deu vários pulinhos ali, provavelmente o palco do Arnold Classic estava um pouco quente, então ele estava dando uns pulinhos ali de vez em quando. Era pra aliviar a pressão da sola do pé. Mas, tirando as brincadeiras, fator UOL, coxa, sem dúvida, shape bem completo. E eu estou apostando ainda no Top 5, apesar de ele estar visivelmente menor ainda, né, que os caras faltando ainda alguns quilos. Tirando isso, shape profissional. Shape completo, muito bem condicionado. Estética excelente. E acredito ainda no Top 5. Deixe aqui o seu comentário refinado e mensagem de apoio para este, que vai ser o nosso representante no Olimpia esse ano, se Deus quiser. Muito obrigado, galera. Fiquem acompanhando os próximos vídeos. E até já! Fiquem acompanhando os próximos vídeos.